Maria, o teu nome principia na palma da minha mão E cabe bem direitinho dentro do meu coração Eu nasci pra sofrer, fui olhar pra você Meus olhinhos fechou E quando os olhos abri, quis gritar, quis fugir Mas você, eu não sei porquê, você me chamou Ai, oi, 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 tenha pena de mim Meu senhor do bom fim pode até se zangar Se ele um dia souber que você é, que é Ai, oi, 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 eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você, meus olhinhos fechou E quando os olhos abri, quis gritar, quis fugir Mas você, eu não sei porquê, você me chamou Ai, oi, 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 tenha pena de mim Meu senhor do bom fim pode até se zangar